Nós falamos aqui sobre o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, que está passando por dificuldades, faltando insumos, sem leitos, sem profissionais também, mas esta não é uma situação exclusiva aqui do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, mas de vários hospitais do Brasil, inclusive da Santa Casa da Capital. Lá também já está faltando medicamentos, as UTIs estão lotadas, os leitos estão lotados. A Thaís Sintra tem informações para a gente agora direto de Campo Grande. A Santa Casa de Campo Grande divulgou uma nota nesta quarta-feira, informando que a situação do hospital é considerada grave, porque a instituição é a única aqui de Campo Grande que atende, que presta serviço aos pacientes não Covid em estado grave, de urgência e emergência. Conforme o hospital, eles estão com 99 pacientes acima do limite técnico permitido. Só na área vermelha do pronto-socorro, há 20 pacientes em atendimento, sendo que a capacidade para atender é de seis pacientes graves. Então, essa quantidade mais que triplicou nos últimos dias. Entre os dias 6 e 13 de abril, a Santa Casa recebeu 489 pacientes em vaga zero, o que significa dar prioridade a esses pacientes para que eles sejam atendidos mais na frente. Em 2020, nos mesmos dias, entre os dias 6 e 13 de abril, foram 135 pacientes em vaga zero. Então, essa situação está bastante complicada. A Santa Casa pediu às autoridades para que seja feito algo, para pelo menos tentar desafogar o atendimento no pronto-socorro. A Santa Casa pediu às autoridades para que seja feito algo, que seja feito o primeiro passo. Obrigado.